E olha, vamos falar agora a respeito e boa parte desse milho mais caro está relacionado a clima também, não é só uma questão de oferta e demanda, mas principalmente a oferta que reduz pela questão climática. E a Gelsis, que é uma parceira aqui do Agricultura BR, do canal do Boi, fez um estudo muito interessante que mostra como que a situação da umidade do solo, ou a falta de umidade do solo, acabou atingindo e castigando diversas culturas no Brasil. Essas culturas aí são todas elas, mas principalmente as que são trabalhadas durante a safra de inverno brasileira. Para falar a respeito desse assunto, nós vamos conversar agora pela internet com a analista da Gelsis, Felipe Reis, que já está aqui conosco. Felipe, sempre um prazer conversar contigo e esse estudo mostra um cenário que atinge não só milho, que a gente tem falado regularmente aqui na Agricultura BR, como café, por exemplo, mas atinge também outras culturas, como cana de açúcar, como trigo agora. São cenários também que vão sendo desenhados em todas as culturas trabalhadas no Brasil. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Sempre um prazer participar da Agricultura BR para ter um papo com você. Bom, é isso mesmo. Nós temos utilizado desse indicador, a umidade do solo, e feito uma análise porque além das geradas, nós tivemos aí três geradas em cinco semanas, algo que se a gente olhar para trás nos últimos dez anos não aconteceu, a umidade do solo já está em algumas regiões, até mesmo 30%, 35%, 40% abaixo da média, quando a gente traz uma média histórica, utilizando 10, 15 anos, e importantes regiões produtoras agora para a cultura do trigo. Então, se a gente olhar para o Rio Grande do Sul e Paraná, nós temos uma umidade do solo que já começa a preocupar bastante os produtores de trigo. As regiões de cana-de-açúcar também estão sendo afetadas, não só com a baixa temperatura, mas com a seca também. Ali na região de Ribeirão Preto, Barretos, até mesmo região de Assis, a umidade do solo está muito baixa. Na região de Itapetininga, que é onde a gente tem um pouco mais de trigo em São Paulo, a umidade do solo, em algumas micro-regiões próximas, em Itapetininga, está um pouquinho acima da média, mas no geral também, excluindo essas particularidades, nós temos um problema com a seca vindo para preocupar os produtores de trigo. Para os próximos dias, o que a gente tem? A previsão, nós trabalhamos com dois modelos de previsão climática, o modelo europeu e o modelo americano. Ambos mostram que as temperaturas devem subir gradativamente, ficar até mesmo um pouco acima da média, em todo o centro-sul do Brasil. E quanto à precipitação, chuvas, nós devemos ter boas chuvas localizadas no leste, sudeste do Paraná. Nas demais regiões, o volume de chuvas deve seguir muito baixo. Felipe, com isso, com esses cenários que você acabou de descrever, houve uma redução, uma limitação do potencial produtivo de algumas culturas. Como é que foi essa identificação para essas culturas que ficaram com seu potencial limitado? Bom, até mesmo ontem, no relatório da PUNAB, eles aumentaram a produção, a estimativa de produção de trigo, mas diminuíram a produtividade. Então, esse aumento de produção foi baseado em uma estimativa de aumento de área. Eles ainda seguem acima da nossa estimativa. Nós estamos estimando, atualmente, 7,2, 7,3 milhões de toneladas de produção de trigo. E caso continue, caso a seca se estenda, se prolongue pelas próximas semanas, nós devemos revisar esse número para baixo. É possível isso com o cenário que nós temos atualmente. Cana, nós já sabemos há várias semanas que a produção realmente vinha sofrendo alguns cortes, as geadas, foi responsável pelas últimas revisões para baixo. Antes disso, nós tivemos uma seca intensa na região, por exemplo, de Triângulo Mineiro. Em algumas regiões do Triângulo Mineiro, a precipitação, se nós considerarmos o acumulado, a precipitação acumulada de março até maio, foi a menor dos últimos 30 anos, pelo menos. E isso não se limita apenas a algumas regiões do Triângulo Mineiro. Isso também aconteceu em algumas regiões do norte de São Paulo, do norte do Paraná. Paraná, aliás, não deve ter chuva, pelo menos pelos próximos 10 dias, quando a gente olha para o norte. A região de Londrina, Maringá. Então, essa seca já limitou o potencial produtivo e pode aumentar ainda essa quebra de safra. Música Música Legenda Adriana Zanotto